Levar vocês para tomar um café da manhã espanhol comigo, bem tradicional, aqui do sul da Itália. Itália não, da Espanha. Esse é um café tradicional, esse é meia tostada, meia, imagina uma inteira, 80 centavos. E um suquinho de laranja. Aqui a gente fala tostada com tomate e aceite, isuna de laranja. Um e o tempo. Então aqui temos o chocolate, e churros, e esse é um tipo de banho espanhol. Muito bom. Como você gosta? Explica. Muito rico. Tupendo. Vamos comer nossas horchatas em partons. Partons? Partons. Então horchata e partons. Vamos lá. 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 Você gostou? Eu gostei. Eu gosto de comer. É como frio de mel e branco. Mas não é é mil e branco. Você tem que esperar isso, você sabe? Eu vou falar do galho que está comendo. É aqui. É de Valencia. Só aqui. É de Valencia. Dessert. Eu posso ir para algum pão. Claro, eu vou. Muito bom.